Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui para testar os delineadores da Boca Rosa. Ela lançou vários delineadores coloridos, eu comprei quatro cores, tá até aqui na minha mão, vou mostrar para vocês mais de pertinho, daqui a pouco eu estava mostrando lá nos stories do meu Instagram. Eu quero fazer esse vídeo bem completo, eu poderia só testar os delineadores, mas eu vou fazer preparação de pele, tudo junto. Bora lá então começar essa maquiagem, obviamente vou usar a base da Boca Rosa antes, gente, eu vou passar esse primer aqui da Smashbox. Como a base da Boca Rosa eu sinto ela bem sequinha, essa aqui minha é a primeira versão. Parece que tem uma outra versão dessa base, que ela é um pouco mais líquida, mas essa daqui eu acho ela bem grossa, então eu vou passar esse primer que ele deixa a minha pele um pouco mais hidratada. Eu gosto muito da textura dele, ele é super molinho, vocês vão ver aí, ó. É tipo uma aguinha e eu sinto a minha pele mais hidratada e bem molinha. Então eu acho que super funciona com a base. Eu gosto muito, ele tem FPS 20, o nome dele é Photo Finish Protect. Eu vou aplicar a base da Boca Rosa, mas eu vou colocar um tiquinho desse BB Cream aqui da Visela. Porque a base da Boca Rosa, a minha cor aqui é a número 2, 2 Ana. E aí, gente, eu acho que às vezes ela fica um pouquinho clara demais. Misturado com o BB Cream da Visela, que fica um pouquinho escuro pra mim, dá super certo. E aí eu já vou dar uma dica pra vocês que a mistura desses dois produtos é incrível na duração. Se você tá precisando de uma boa cobertura, de reboquinho, de duração, que esse produto não transfira na sua máscara, essa mistura aqui é show de bola. Eu já dei essa dica várias vezes lá no meu Instagram, acredito que aqui no YouTube eu já tenha falado também. Misturei aqui os dois tons da plaquinha e vou vir depositando com o pincel de base. Esse meu aqui, gente, não tem numeração, é de um kit que eu comprei há muito tempo atrás. Eu comprei no AliExpress, se não me engano, vem 5, 5 pincéis grandão assim de base e 5 menorzinho. Então não vou conseguir dizer pra vocês a numeração dele, mas é um pequenininho assim kabuki de base. Como eu fiz a misturinha e a base é um pouquinho mais grossa, eu faço essa aplicação com o pincel, depois eu só venho dando acabamento com a esponjinha. A base, então, como eu falei pra vocês, é a cor 2 e o BB Cream é a cor 3. Eu vou deixar todos os produtos aqui no box de informações, o nome e a cor, tudo bonitinho. Essa aqui, gente, é a misturinha pra durar muito, não transferir, depois é até difícil de tirar. Sem contar que eu acho a cobertura muito bonita, vou aplicar um pouquinho de corretivo, essa cor aqui é a mais clarinha, número 1, jasmin. Vou colocar um pouquinho só aqui no cantinho. Eu acho que esse corretivo, ele tem uma cobertura média pra mim, não acho ele super cobertura, mas também não acho uma cobertura leve. Venho espalhando com a esponjinha. Eu acho o formato dessa esponja, gente, incrível. Vocês estão vendo aqui, ó? Encaixa perfeitamente nesse cantinho do olho. O restinho que tá aqui na esponja, ó, eu vou aplicar no topo do nariz pra dar uma iluminada, mas sem ficar aplicando mais muito produto. Corrigi minha sobrancelha aqui rapidinho, gente, com esse quarteto da Max Love na cor 2. Usei esse marrom mais clarinho aqui, agora a gente vai pro pó. Eu vou usar esse daqui, que é o Marmory 1. E eu vou aplicar com o pincel de esfumar. Esse daqui é o WB501 da Macrylan. WB501. Que eu falo muito rápido, né, gente? Na verdade, esse WB500 é uma coleção e eles têm, acho que, 5 pincéis. E aí, 01, 02, 03, 04, vem aqui embaixo. Não vou aplicar com a esponjinha pra não concentrar muito pó e deixar muito pesado. Como a gente já tem uma pele com bastante cobertura, mais rebouquinho, eu acho que com o pincel fica mais leve. Eu pego assim, ó, tiro bem o excesso e aplico meio que esfumando mesmo. Com a mão bem levinha, ó. Só pra selar essa região aqui, apesar que já tá bem sequinho. Tanto que eu não vou nem ficar aplicando muito pó no rosto, não. É só aqui nessa região mesmo. Que é a região pra selar o corretivo, aqui um pouquinho também na lateral do nariz. Esse pincel é maravilhoso pra fazer isso. Ele tem o mesmo formato dos pincéis que eu gosto pra aplicar iluminador. Só que ele é menorzinho assim, tá vendo? Aí eu deixo esse daqui só pra pó. Vamos agora pra blush, contorno, iluminador. E eu vou usar essa paletinha aqui, gente, que é uma pena que foi uma edição limitada. Eles pegaram um contorno, um blush, um iluminador, mas as paletinhas de iluminador, de blush, de contorno, continua vendendo. Que aí são três paletas de uma categoria, né? Só de blush, só de iluminador. Eu sinto um produto bem com acabamento profissional. Vou usar esse pincel aqui da Ruby Rose, F05. Pegar aqui o contorno. Eu tiro bem o excesso. Venho depositando e fazendo movimentos circulares. A cor desse contorno, gente, fica incrível. Eu não acho ele super frio. Não acho ele muito quente. E querendo ou não, aqui a gente tá aplicando ele por cima da base, né? Então, é aquele lance que eu falei pra vocês. Ele fica mais evidente. Só que fica muito fácil de trabalhar, porque a base é muito sequinha. E o produto é muito fácil de esfumar. Olha isso, gente. Eu não peguei muito produto. Com pouca coisa, é surreal. Peguei aqui um pincelzinho da Avon, gente. Esse é o 201. Pra poder fazer o contorninho aqui, que ele é menorzinho, dá mais certo. Fica mais contornado. Inclusive, eu acho que tá um pouco marcado esse contorno. Aqui, pessoalmente, ele tá um pouquinho marcado. Mas, olhando aí na câmera, eu acho que tá bom. Então, eu acho que eu vou... Olha, gente. Esse pincel é muito bom pro contorno. Afinou assim, ó. Pai amado. Eu acho que ficou muito. Vou voltar só um pouquinho do pó. Vou pegar assim na tampinha mesmo. Esse pincel é o F30 da Ruby Rose. E vou aplicar aqui um pouquinho também. Só pra garantir... E assim, tem muita luz aqui na minha frente. Então, às vezes, eu não consigo enxergar ali no visor se o negócio tá dando certo. Entende? Vou pegar agora o iluminador. Mesmo esquema. Pego um pouquinho. Tiro bem o excesso. São produtos extremamente pigmentados. E uma coisa que eu acho importante falar é que do jeito que você coloca, ele fica. A duração dele, assim como a base, é muito boa também. Você passa ali o dia inteiro de contorno, blush, iluminador, bonitinho no lugar. Então, eu venho aqui, ó. Aplicando com a mão bem levinha. E movimentos circulares. Vai vendo. Vai vendo o tanto que é lindo isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu apliquei bem pouquinho. Ele tem um fundo mais dourado. Vou colocar aqui com batidinhas nesse ponto alto só pra dar um estourinho. É lindo, 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 lindo. O cheiro dessa paletinha também é muito bom. Tem gente que não gosta, né? Eu acho bem bom. Não tem um cheirinho de pêssego. Comenta aqui embaixo. Vou deixar uma pergunta aqui pra você. Você prefere contorno, blush ou iluminador? O que você não sai sem? Carol, na minha maquiagem não pode faltar o iluminador. Ou não pode faltar o blush. Eu escolheria o blush com brilho. Porque aí eu acho que já dá um iluminado ali. Contorno não é uma coisa que eu acho super essencial, não. É mais pra dar acabamento na maquiagem mesmo. Um acabamento muito bonito, por sinal. Vou pegar esse pincel aqui, C014 da Belly Angel. Dou umas batidinhas aqui e aplico só na maçã do rosto. Nossa, a junção desses três produtos é uma coisa. Na boca, gente, eu vou aplicar só esse balme aqui da Fernanda Petrizi. Você é especial. Ele dá uma corzinha, a coisa mais linda. Um brilhinho e fica vermelhinho, tá vendo? E agora sim, vamos pros delineadores. Eu comprei, como eu falei pra vocês, eu comprei quatro cores. A verde, rosa, azul escuro e lilás. Eu só não peguei dois tons. O branco, que tava esgotado. E o azul mais clarinho, porque eu já peguei esse azul mais escuro. E aí eu ia ficar com dois tons de azul, eu acabei pegando esses quatro. Só que assim, gente, é tão lindo que eu acho que eu não ia me arrepender. Ó, de pertinho assim vocês conseguem ver as cores. Eu vou olhando aqui pra falar pra vocês. O verde, água, é o Hope. O rosa, é o Love. Confidence e Freedom. São muito bonitas as cores. E, gente, tem uma resistência surreal. Eu tava até mostrando isso pra vocês nos meus stories. Eu fiquei chocada. Depois que ele seca, olha isso aqui, eu tô esfregando bem. Depois que ele seca, ele não sai por nada. E eu tenho a impressão de que é um delineador que ele vai sair meio que por pedacinho, sabe? Ele vira meio que uma película, um plástico. E a gente consegue ir tirando por pedacinho. Uma coisa que eu gostei muito também, vou mostrar pra vocês, é que na caixinha tem inspirações de delineado. Vocês conseguem ver cada foto, cada caixinha, a Bia tá usando um delineado diferente. Um formato diferente, né? Gatinho, aberto, fechado, enfim. Como vocês viram, então, aí a caixinha eu tô tirando aqui pra poder mostrar como é que é a embalagem dele. De um lado tá escrito Boca Rosa Beauty e aqui Glam Line, que é o nome do produto, né? E a ponta, gente, é muito fininha. Acho que assim vocês conseguem ter uma noção melhor. Deixa eu pegar uma cor mais escura. Olha o tanto que é fininho essa ponta. Das cores, quando eu fui testando aqui, fazendo swatch na minha mão, das quatro cores, eu achei esse azul mais aguadinho. As cores são bem intensas, esse azul também é intenso, mas de todos eu achei ele mais aguado. Eu gravei, gente, um Reels lá pro Instagram, então eu já fiz esse lado de cá. Eu fiz o gatinho, que eu amo, e umas bolinhas aqui em cima, só pra dar um charme, sabe? Tá usando muito agora esses delineados com bolinha, aberto. Eu acho que o delineado aberto, nesses dois tons aqui, verde, água e lilás, vai ficar coisa mais linda. Com certeza eu vou fazer mais opções com vocês lá no meu Instagram, então já vai me seguir lá. Uma coisa também, gente, que eu não falei, é importante agitar. Aqui dentro tem uma bolinha que mistura o produto. Aproximei a câmera pra vocês verem um pouquinho mais de perto. Eu fiz um delineado mais delicadinho. É muito possível por conta dessa ponta. É muito fina. Então você consegue fazer algo mais delicado. Uma coisa que eu diria, você coloca, ele já pigmenta. Então vai devagar, vai com cuidado, porque é onde você colocar ali o produto, ele vai ficar. Eu vim aqui fazendo primeiro essa parte de baixo, ó. Tá vendo o tanto que ele pigmenta? É ótimo pra fazer aqui o cantinho, ó. Fica bem fininho essa parte de dentro. Fica bem fininho. Apliquei um cílios pochiço. Usei esse daqui, gente. É bem baratinho. Eu comprei na 25. E eu amei esses delineadores, gente. Depois que ele seca, ele vira meio que uma cola no rosto. Ele fixa ali no lugar, fica meio que um plástico, uma colinha. Eu tô há muito tempo, desde manhã, que foi quando eu gravei pra vocês lá nos stories. Tô há muito tempo com eles aqui na minha mão. Eu vou tentar tirar com o lencinho umedecido. E aí eu vou... Esfregar. Ó, ele sai em pedacinho, tá vendo? É bem aquilo que eu falei pra vocês. Com o lencinho demaquilante forçando bem, tá vendo? Aqui vocês conseguem ver como ele sai, tá vendo? É tipo uma película. Até achei que saiu rápido, então acredito que eu não vou ter muita dificuldade pra tirar. Eu fiquei apaixonada. Eu amei as cores. É super pigmentado. Comentei com vocês que das quatro cores que eu comprei, esse azul eu tinha achado ele aguado na hora de fazer o suorte. Mas aqui no olho, gente, perfeito. Onde eu colocava, ele já carimbava. Eu fiquei apaixonada. Se vocês me perguntassem, Carol, vale a pena? Vale a pena. Se você gosta de delineado, de delineado colorido, de tendência, tá muito em alta isso aqui. Essas maquiagens coloridas mais minimalistas. Esses delineados, né, mais diferentões. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim o que você achou. Se você gostou, se você ficou curiosa pra testar. Se você comprou esse lançamento. E se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.